Olá turma, quero trabalhar com vocês hoje o modelo de Van der Waals para gases não ideais. Então, até aqui a gente já teve algumas aulas caracterizando o comportamento dos gases e o que acontece quando eles fogem do modelo ideal. E a gente ainda não tem nenhum modelo para tratar os gases que não estão dentro do parâmetro ideal, certo? E o primeiro modelo com um embasamento teórico bem interessante que surgiu se deve a Van der Waals. Van der Waals, ele trabalhou nisso no final do século XIX, tese de doutorado dele de 1873. E lá ele faz um estudo dos gases não ideais e é dali que vem a questão da interação entre moléculas. E o próprio nome que a gente dá até hoje, forças de Van der Waals, é desse estudo aqui, devido a ele. Então, nosso objetivo para hoje, a gente vai estudar como é que se constrói, como é que se usa um modelo para gases não ideais. Então, Van der Waals é apenas o primeiro entre vários. Vai aparecer dois parâmetros numéricos que caracterizam os seus gases A e B. Então, a gente vai entender o que são esses parâmetros A e B de Van der Waals. E vamos fazer alguns exercícios dentro desse assunto, tá bem? Então tá, vamos lá. Esse aqui é um retrato de Van der Waals, ele já mais velhinho aí. Ele fez um trabalho bem importante, ele ganhou o prêmio Nobel em 1910 por causa do trabalho com os gases. Nós estamos falando aqui, né, de uma época em que recém estava-se começando a aceitar o consenso de que os átomos realmente existiam. Não era apenas uma ficção teórica, certo? E Van der Waals, ele traz, com o seu estudo dos gases, duas questões muito importantes, que é, consegue discutir a energia da interação de Van der Waals, ou seja, da interação das forças entre as moléculas ou entre os átomos de um gás, e também consegue discutir a questão do tamanho dessas moléculas, certo? Então vamos ver, né, como é que se desenvolveu isso. Nós temos, né, o modelo do gás ideal, PV molar igual a RT, o nosso modelo mais bem conhecido, e a gente vai usar esse modelo como nosso ponto de partida para construir um modelo não ideal, certo? Então a gente vai pegar essa equação do gás ideal, vamos fazer as modificações necessárias nela. E a gente vai fazer essas modificações para dar conta das interações entre as partículas. Letra A, as interações atrativas, que a gente chama de forças de Van der Waals, e depois também as interações repulsivas, que a gente já chamou, né, pelo nome forças de Born, e tem a ver com a questão do volume das partículas, né, uma molécula ou um átomo não é infinitamente pequeno, ele tem um tamanhozinho, e um não pode ocupar o mesmo lugar no espaço que o outro. Então tá, para a gente começar, vamos fazer a modelagem das forças atrativas. E aí a gente vai diferenciar um gás ideal do gás real. O gás ideal, imagina aqui as moléculas numa simulação, né, eles, um modelo pictórico aqui, essa molécula aqui, ela está prestes a colidir com a parede. As outras também estão se movendo para lá e para cá, mas eu quero focar a atenção nesta molécula aqui, ela está prestes a colidir com a parede. Quando você fala em gás real, a situação muda, por quê? Porque as moléculas, elas têm forças de atração umas pelas outras. Então, essa colisão que iria ocorrer, já não vai mais ser tão forte, certo? As moléculas, ao se atraírem entre si, elas acabam fazendo com que a colisão na parede não seja mais tão forte assim. Então, as forças atrativas, elas vão gerar colisões mais fracas dos teus átomos na parede, e com isso você registra uma pressão menor. A pressão diminui se você comparar com o modelo do ideal, certo? Onde as partículas não interagiam entre si. Então, se você tivesse um gás ideal, você falaria que a pressão do gás ideal é aquela ali que você observa, certo? Ela cairia, viria naquela equação do P ideal vezes o volume molar igual a RT. mas eu vou pegar essa pressão do ideal e vou subtrair alguma coisa que eu chamo de, simbolizo com a letra π e o nome dessa π é pressão de coesão ou ainda pressão interna. É o quanto eu tenho que descontar para que fique a pressão real do meu gás, certo? Então, a pressão real vai ser a pressão do modelo ideal menos esse π. De modo que se eu isolar a pressão do gás ideal eu vou ter que a pressão do gás ideal é a pressão real P que ela é um pouco menor mais esse tantinho aqui π que é o que estava faltando a pressão interna a pressão de coesão. Eu vou pegar e substituir isso dentro da equação do gás ideal de modo que eu fico com esse modelo aqui né essa ideia que é a pressão real mais um tantinho que é aquele π vezes volume molar igual a RT. Então, está aqui uma equação para um gás não ideal onde aparece o efeito de atração entre as partículas. Então, quanto mais as partículas se atraem mais pronunciado vai ser esse termo π essa pressão interna essa pressão de coesão. Você tem que pensar nessa pressão de coesão como o quanto o valor ideal está sofrendo de desconto certo para chegar para tu chegar no valor real que é o que a gente escreveu aqui. Tá bem? com essa ideia né você ok você tem uma ideia teórica então você tem um π um certo desconto a ser feito mas como é que tu calcula ele? Qual é a função matemática que tu vai escolher para calcular isso? E Van der Waals tem uma sugestão para Van der Waals você deveria dizer que esse π ele é proporcional à concentração de moléculas ou de partículas ao quadrado. Por que ao quadrado? cara a justificativa é o seguinte ela é proporcional à concentração por duas razões separadas e aí quando você combina as duas vai acabar dando esse ao quadrado. Primeira razão é o primeiro meu primeiro ponto aqui ó por que que vai ser proporcional à concentração? Tchê quando as partículas estão mais próximas elas se atraem mais então se houver uma maior concentração de partículas num volume certo? é claro que o efeito vai ser mais pronunciado então um gás mais rarefeito elas as partículas tem menos vezes as interações atrativas partículas mais próximas tem mais vezes essas interações atrativas e são mais pronunciadas então esse é o primeiro efeito o segundo efeito é que é algo separado basicamente é o seguinte se existe mais partículas no teu sistema então mais partículas vão perder força na hora de colidir com a parede certo? como assim? o que eu quero dizer com isso? cara imagina imagina a seguinte situação se 10 átomos vão colidir com a parede agora gerando uma pressão certo? mas daí eles tiveram um desconto de 10% na força com que eles colhirem beleza? a pressão ficou um pouco menor agora imagina que 1000 átomos vão colidir com a parede e esses 1000 átomos perdem 10% da força na hora de bater bom embora esteja reduzido em 10% esse 10% de 1000 átomos que iam bater é muito mais forte é algo muito mais pronunciado tu concorda comigo? é disso que eu estou falando então se existe mais partículas no teu sistema num volume de sistema então vai ter mais partículas para perder força na hora de colidir certo? então esse pi o valor de pi ele é mais pronunciado quando existem muitas partículas dentro do teu sistema então esses são os dois motivos juntando as duas coisas pi é proporcional à concentração pela primeira razão e depois pela segunda razão e fica aí pi proporcional à concentração ao quadrado e você vai escrever então como uma equação em que você coloca uma constante de proporcionalidade pi é igual a a vezes c² onde esse A então ele vai ter valores maiores ou menores dependendo da natureza das forças atrativas certo? então uma substância que atrai mais fortemente as partículas entre si ela vai ter um valor de A maior uma observação essa concentração C como a gente calcula? concentração a gente pode trabalhar com a ideia da concentração molar número de mols quantidade de substância N dividido pelo volume certo? mas você percebe que isso aqui é exatamente a fórmula do volume molar de cabeça de cabeça para baixo então eu posso dizer que a concentração das minhas moléculas é 1 sobre o volume molar e sendo assim o valor da pressão interna a pressão de coesão π é a constante A dividido por volume molar ao quadrado então é isso que a gente vai escrever dentro da nossa fórmula a gente tinha aquela ideia de que a pressão de gás ideal vezes volume molar igual a RT a gente tinha substituído por P mais π que é a pressão do gás ideal e agora esse π ele é A sobre V molar ao quadrado está aí então essa é uma equação de gás não ideal mostrando o efeito de atração entre as partículas segundo a ideia do Van der Waals fechou? bom então isso foi o nosso tratamento para parte ou tratamento de Van der Waals para a parte de atração agora vamos fazer separado a parte do tamanho das moléculas ou do efeito de repulsão as forças de Born como a gente chama depois a gente junta tudo tá bom? então tá queria modelar aqui a questão do efeito do tamanho das partículas ou seja as forças repulsivas isso aqui essa representação em desenho aqui temos um gás ideal temos um gás real o gás ideal eu botei esses pontinhos bem pequenininhos para a ideia de que as partículas não vão interagir entre elas certo? eu poderia imaginar que elas são tão pequenas mas muito 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 pequenas que elas nunca chegam a interagir ou quase nunca chegam a interagir entre si mas no gás real as partículas elas tem um tamanho certo? as moléculas ou os átomos tem algum tamanho e sendo assim o que que vai o que que vai mudar? no primeiro caso no ideal o movimento é totalmente desimpedido no real elas essas moléculas elas não vão poder andar livremente por todo esse espaço elas efetivamente é como se elas estivessem num espaço reduzido certo? digamos que você é essa molécula aqui ou esse átomo aqui do canto você tá nesse espaço aqui que seria uma sala talvez e você quer andar por aqui aleatoriamente você vai andar mas vai ser como se o ambiente fosse um pouco menor do teu ponto de vista porque vai ter outras né outras moléculas ou outras partículas ou outras pessoas ocupando uma parte do espaço tu não pode invadir o espaço das outras pessoas então te resta menos espaço pra tu perambular aqui dentro certo? então você poderia dizer que no caso do ideal o volume livre pra tu andar pra lá e pra cá é o próprio volume do recipiente mas no real no caso real em que as partículas tem tamanho o teu volume livre pra andar é aquele volume do recipiente menos o que foi tomado é o que foi tomado pelos outros certo? então se você vai andar numa sala cheia de gente sem invadir o espaço das outras pessoas você vai encontrar um lugar que é muito do espaço já foi tomado pelos outros então você vai ter menos espaço pra andar certo? é isso que acontece e a ideia é que se a gente for raciocinar dentro dos parâmetros do modelo do gás ideal a gente vai poder entender que o volume que importa pra escrever aqui na fórmula pra gerar a pressão é o volume livre certo? então esse P vezes volume molar livre é que é igual a RT e por que que eu digo que o volume que importa é o volume livre cara tu concorda comigo que a pressão ela surge ela aparece com as colisões das suas partículas contra a parede assim pode se você pensar naquela ideia da força sobre área então uma força média ao longo do tempo sobre a área da parede com colisões contra as paredes então se essas colisões forem mais frequentes vai ter uma maior pressão certo? estamos falando sempre de uma mesma temperatura cogita uma temperatura fixa então o que que deixaria as colisões mais frequentes? cara para as colisões serem mais frequentes as duas moléculas teriam que estar fazendo trajetos mais curtos e isso né os trajetos mais curtos entre as colisões entre uma colisão e a próxima na parede e isso ocorre quando você tem um menor volume livre certo? se você tiver um monte de volume livre você vai demorar mais em média para ir de uma parede até a outra certo? se você tem menos volume livre o teu movimento te leva mais vezes até a parede a bater contra a parede certo? então é isso o volume que conta para gerar a pressão é o volume livre e um é inversamente proporcional ao outro por isso que a gente escreve que P vezes V é igual a RT se eu diminuir o volume livre pela metade a pressão vai ter que dobrar por quê? porque vai ter o dobro de colisões por unidade de tempo né colisões contra a parede espero que isso aí faça sentido para ti é um argumento né então por que seria o volume livre o que importa a ideia então que o Van der Waals nos dá é que se as partículas do gás tem um tamanho finito elas ocupam algum espaço você vai dizer que aquele volume livre é o volume do recipiente menos o que foi tomado pelas próprias moléculas certo? ou botando a barrinha em cima de volume molar livre é o volume molar do gás menos o volume molar que foi tomado aí você vai mudar a equação do teu gás ideal e lá onde está escrito o volume molar livre você vai botar o volume molar menos o volume molar que foi tomado então vai ficar essa equação aqui né essa nova versão da equação com o efeito do tamanho das partículas incluído e para Van der Waals o volume tomado por mol é uma constante que ele chama de B e tem um nome né covolume então quando você fala de uma substância que tem partículas muito pequenas esse B vai ser pequeno quando você fala de moléculas maiores aí o B também deve ser maior o B reflete o tamanho das suas partículas de alguma maneira então a tua equação ficaria P vezes V molar menos B é igual a RT tá então aqui você está incluindo no teu gás não ideal o efeito do tamanho das partículas na ideia do Van der Waals a gente vai juntar tudo né a gente vai incluir o efeito de atração e o efeito do tamanho das partículas num único modelo é o que Van der Waals faz então ele vai escrever pro termo da pressão a pressão de gás ideal que a gente tinha antes vai ser a pressão real mais A sobre V molar quadrado e o outro termo o volume livre vai ser o volume molar do recipiente ali ou do gás menos B certo então isso aí vai ser RT essa equação aí gente ela é bem fácil de usar pra calcular a pressão só que não é tão fácil de usar pra calcular o volume então como exercício tá por favor pausa o vídeo e escreve essa equação isolando a pressão depois tenta fazer a mesma coisa isolando o volume faz uma breve tentativa aí e vamos ver o que tu encontra pausou o vídeo fez tá vamos ver a resposta é que pra isolar a pressão você vai encontrar esse resultado aqui P igual a RT sobre V menos B menos A sobre V2 e você não tem não tem como isolar o volume molar de uma maneira simples tá se você tentar desenvolver tirar o volume molar do denominador você vai acabar caindo num polinômio do grau 3 e aí você não consegue resolver de uma maneira tão fácil assim certo então feito espero que tenha encontrado essa equação aqui não é tão difícil né se tu não chegou a fazer vai passar dividindo esse termo do V molar menos B então ficaria RT sobre esse termo aqui daí você estaria P mais A sobre V2 igual algumas coisas vai passar o termo A sobre V2 subtraindo tá aí é isso o resultado aqui eu tenho uma pequena tabela com o valor do parâmetro A e do parâmetro B de Van der Waals para alguns gases eu quero te perguntar né o que que significam esses números né o que que eles revelam sobre as partículas dos gases então vamos ver tá o parâmetro B esse que a gente estudou por último ele reflete o tamanho das suas moléculas ou das suas partículas quem tem as menores partículas o hélio hélio é um átomo muito pequenininho e tá aqui ó o parâmetro B 0,0237 o menor de todos da tabela quem tem a maior molécula de todas maior molécula C4H10 butano e ele também tem observa o maior valor de B quem é a segunda maior molécula segunda maior molécula é o CO2 tá vendo o CO2 com 3 átomos graúdos aí o carbono e 2 oxigênios ele tem aqui o segundo maior valor da tabela tá bom o que o parâmetro A nos fala o A nos fala sobre a natureza e a atração intermolecular ou entre partículas qual é as partículas que menos se atraem de longe é as do hélio a atração entre partículas de hélio é muito fraquinha então você tem um parâmetro A de Wanderwals muito pequeno quais são algumas moléculas que se atraem um pouco mais fortemente água e butano certo vocês estão vendo aqui que são valores bem maiores então a molécula de água ela é pequena mas ela é polar então a interação de uma molécula de água com a outra quando elas passam perto já é bem considerável e a molécula de butano por ser uma molécula bem maior com maior número de elétrons inclusive ela também vai ter uma força de Wanderwals mais intensa quando uma chega perto da outra então tá aí o parâmetro também é bem considerável tá então é isso que os parâmetros estão nos falando Tchê se você considerar um mol de um gás ideal a 273 Kelvin num volume de 22,4 litros você encontra a pressão para o gás ideal de 1 atm exatamente com 3 casas depois da vírgula fica 1 atm agora se você aplicar o modelo de Wanderwals que pressão você vai encontrar para os gases mencionados na tabela nessa mesma temperatura e nesse mesmo volume e qual é a interpretação disso então a tabela tem os valores de A e B e eu vou fazer com vocês o hélio tá bom eu vou pedir que tu tente todos os outros quatro ou se tu não chegar a fazer todos os quatro agora pelo menos faça uns uns dois ou três tá vamos lá hélio você tem o parâmetro A de Wanderwals parâmetro B de Wanderwals o problema fala o volume molar 22,4 litros a temperatura de 273 Kelvin e o valor do R né pra constar ele tá aqui você vai calcular a pressão Wanderwals tá aqui a equação de Wanderwals você vai substituir e fazer o cálculo então você cuidado com as unidades tá um erro clássico e as pessoas usam um R numa unidade e a pressão na outra então você tem que ter muito cuidado com isso então você percebeu que a constante A de Wanderwals ela trazia fazia menção a pressão em atmosferas então eu vou usar um R coerente com isso e tá aqui você efetua faz todos os cálculos e deve encontrar 1,001 ATM ele é um um valor 0,1% maior do que o gás ideal o gás ideal teria 1,000 então o gás ideal no mesmo volume e mesma temperatura né tá um pouquinho diferente e o nosso hélio tá um pouquinho mais maior a pressão como é que você interpreta isso você pode lembrar né que o fator de compressibilidade Z ele faz justamente essa comparação entre o real e o ideal ou o não ideal no caso que é o nosso Van der Waals e o ideal então se você lembrar que eles estão no mesmo volume e na mesma temperatura o Z reflete a razão entre as duas pressões 1,001 dividido por 1,000 então tá aqui o resultado que efeito é esse? Z maior que 1 pouca coisa maior que 1 porém é maior que 1 sim pequeno efeito de interações repulsivas faz sentido né vocês lembram que o hélio é um dos gases que as moléculas menos se atraem de toda de todos os gases o hélio é um dos que menos as partículas se atraem tá aí espero que tu tenha conseguido encontrar esse valor aqui certo o desenvolvimento tá aqui e eu vou pedir que tu calcule né para os demais gases tá por favor pausa o vídeo e calcula para os demais gases com os parâmetros A e B que estão aqui se não calcular para todos pelo menos calcula para 1 ou 2 fez tá eu vou te deixar as respostas desses cálculos oxigênio gás carbônico vapor de água e butano vocês percebem que o efeito atrativo é o que predomina em todos eles porque se fosse ideal teria dado 1,000 tá dando abaixo e o efeito atrativo mais intenso é o do último aqui n butano certo bom no próximo exercício eu queria trabalhar com vocês algo no sentido a gente testar o nosso modelo de van der Waals então a gente vai pegar na verdade e ver até que ponto eles acertam um resultado né um valor verdadeiro certo até que ponto o modelo de van der Waals e o modelo do gás ideal eles vão na mosca e acertam quando tentam descrever um gás né um gás real no caso vai ser o gás carbônico a 100 graus celsius isto é 373 kelvins e a gente vai colocar eles em diferentes volumes então está aqui os parâmetros a e b de van der Waals só para constar no volume de 0,537 litros por mol a pressão que é encontrada é exatamente 50 atmosferas por favor pausa o vídeo e calcula a pressão que esse volume daria se fosse um gás ideal e depois o modelo de van der Waals e vê em termos percentuais eles tem um erro é um erro de quanto pausa o vídeo e faça fez bom gás ideal suponho que tu encontrou 57 atmosferas e o gás de van der Waals o modelo de van der Waals suponho que tu encontrou 49,5 atmosferas atmosferas foi isso em termos de erro que esses modelos estão encontrando gás ideal encontra um comete um erro de 14% para mais porque 7 atmosferas a mais em relação ao 50 é 14% o van der Waals ele se sai melhor ele comete um erro de 1% para menos porque 0,5 ATM comparado com o 50 está faltando 1% da pressão então está nosso modelo de van der Waals funcionou muito melhor que o ideal não é perfeito mas ele funcionou muito melhor sim muito melhor por favor calcula com o volume de 332 litros por mol e vê o que que tu encontra pausa o vídeo e faz fez tá espero que tenha encontrado 92 e para van der Waals 73,2 qual é o erro cometido aqui bom o erro cometido foi ops de 23% no caso no modelo ideal e 2,4% no modelo de van der Waals percebe que um erro do van der Waals foi 10 vezes menor foi um erro para menos e foi 10 vezes menor em tamanho do que o erro do gás ideal certo então o que que está acontecendo aqui nosso modelo do gás ideal parece que ele está piorando aqui de qualidade certo ele já não estava muito bom e agora ele está pior prosseguindo último cálculo faz aí 135 então a pressão do teu gás ideal e o gás de van der Waals 96,6 atm certo de novo deu muito melhor o modelo de van der Waals ele errou bem menos o teu modelo ideal cometeu um erro de 35% né é enorme então você definitivamente imagino que você não ia querer usar o modelo do gás ideal para esse sistema aqui para descrever esse sistema aqui enquanto que o modelo de van der Waals ele está ele comete um erro até comete mas não é um erro muito grande 3% ele deu de novo né cerca de 10 vezes menor o erro tá bom espero que tu realmente tenha tentado fazer e tenha conseguido desenvolver esses cálculos todos aqui qualquer dúvida entre em contato e pergunta uma coisa se eu quisesse calcular o valor do Z do CO2 eu para os dados da tabela acima claro que tu poderia usar a definição do teu Z certo você sabe P vezes volume molar sobre RT tem algum atalho possível calcula o último aqui para a última linha da tabela eu quero o valor do Z do gás carbônico o que você teria que fazer? cara você lembra né que o Z ele é uma comparação entre o PV real e o PV ideal que nada mais é do que RT como nós estamos falando do mesmo volume molar tanto no cálculo ideal quanto no no experimento é o mesmo volume molar então PV real dividido por PV ideal cancelo o V fica P real dividido pelo P ideal certo então você vai botar ali que Z é o PV real dividido por PV ideal isto é nesse caso em que o volume é o mesmo fica a pressão real dividido pela pressão ideal e aí o resultado vai dar 100 sobre 135 você vai dar então 0 7 4 0 vírgula 7 4 está aí o teu resultado então você poderia ter efetuado um cálculo mais comprido poderia mas tem esse atalho aqui um outro exercício eu quero que tu pause e reflita se você aplicar pressões cada vez maiores você diminui o volume do teu gás tá bem mantém a temperatura constante só aumenta a pressão com o modelo de Van der Waals até que ponto você pode ir diminuindo o volume do teu gás pensa pensou? beleza você está vendo que a pressão ela é calculada em função do volume molar o que que levaria a pressão rumo ao infinito é quando este denominador aqui V menos B se tornar 0 normalmente ele não vai poder se tornar 0 o volume molar do teu sistema é um pouquinho maior do que B mas se ele chegasse a ter o volume molar exatamente igual a B a pressão teria ido para infinito então então é isso certo a maior compressão que eu consigo fazer de um gás de Van der Waals é quando o volume do meu sistema é igual ao covolume isso seria as moléculas densamente empacotadas sem nenhum volume livre dentro do meu sistema inclusive tu pode pensar que o volume do recipiente menos o B o V molar menos B ele representa o volume livre seria esse volume livre para movimentação indo a 0 faz sentido? tá bom gente mais um exercício eu quero que vocês leiam e me digam qual estratégia vocês fariam como é que vocês atacam esse problema aqui pausa o vídeo fez aí bom o recipiente de 10 litros contém 10 gramas de hélio a 10 graus celsius eu posso falar que o volume molar é de 10 litros por mol? não porque 10 gramas de hélio não é um mol né gente um mol de hélio é 4 gramas vocês lembram da tabela periódica hélio o valor da massa molar do hélio é 4 gramas por mol então quando o cara falou 10 gramas de hélio são 2 mols e meio né tô fazendo de cabeça aqui então eu não tenho 10 não é o meu volume molar tá bom? então a minha estratégia vai ser o seguinte você quer o volume molar o volume molar vai ser o volume dividido pelo número de mols certo? e quantos mols eu tenho? bom número de mols eu vou calcular porque eu tenho a massa dividido pela massa molar isto é 10 gramas dividido por 4 gramas vezes mol na menos 1 menos 1 tá? então isso aqui dá 2,5 mol então meu volume molar ele vai ser de 10 litros dividido por 2,5 mol então ele vai dar 4 litros por mol fechou? então muito importante que você calcule o volume molar corretamente corretamente se você tá ganhando um problema com volume total massa total número de mols total tu vai passar pra volume molar e aí você joga dentro de Van der Waals e aplica aplica então Van der Waals e você encontra o resultado final que é esse aqui eu calculei anteriormente mas por favor faz aí e confirma se tu consegue manejar a equação sem errar tá? aqui os parâmetros de A e B de Van der Waals fechou? tá bom bom tem mais uma coisa que eu queria discutir com vocês que é como a gente vai calcular o volume molar a partir da pressão no nosso modelo de Van der Waals porque já vimos calcular a pressão dado o volume é fácil vice-versa é difícil você não consegue ter essa dificuldade isolar o volume molar é difícil você não vai conseguir fazer isso aí de uma maneira fácil então como é que eu encontro esse volume molar? eu vou dar um método possível tá? a ideia é você trabalhar com métodos numéricos e tem vários métodos numéricos possíveis eu vou dar o mais básico de todos aqui só pra finalidade de compreensão embora talvez ele não é o mais eficiente mas não é o mais eficiente talvez no computador porém pra fazer no lápis e papel e calculadora eu acho que ele é um bom método primeiro passo tu vai obter um valor aproximado você não vai saber o volume molar certinho mas você precisa ter uma ideia dele segundo passo vai que tu acertou na mosca então você testa você vê se esse volume molar ele dá o valor certo da pressão se der o valor certo maravilha se não der ele vai ter dado ou um pouquinho a mais ou um pouquinho a menos e aí você vai testar vai fazer ajustes no valor desse volume molar e vai testar um pouquinho pra mais um pouquinho pra menos até que tu descobre um que produz o valor certo da pressão dentro da margem de erro que tu considere aceitável então aqui se você for inteligente você vai fazer poucos testes se você não tem muita prática ainda talvez você tenha que fazer um número maior de tentativas tá bom vamos fazer aqui um exemplo daí vocês já vão pegar a manha da coisa quero por favor que determine o volume molar do CO2 a 100 graus celsius que dá a pressão de 70 atms dentro do modelo de van der Waals certo o modelo de van der Waals dados de a e b coeficientes saibê para o gás carbônico são esses aqui o que você vai fazer primeira coisa precisa obter o valor aproximado do volume molar como você poderia fazer gás ideal é uma se tu não tiver nenhuma ideia ok tenta o modelo do gás ideal mas a gente viu um exercício não faz muito em que tinha o dado para 75 atms você volta lá e olha naquela tabela que a gente preencheu vai encontrar lá 75 atms a 100 graus celsius o volume molar que o experimento trazia era esse daqui 0332 litros por mol mas eu não quero 75 eu quero 70 atms tá 70 atms é é um pouco menos pressão então o volume tem que ser um pouco maior do que o dado ali de cima do que esse de 75 atms certo eu teria para que a pressão seja aliviada o volume tem que crescer um pouco quanto eu fiz aqui na minha calculadora eu comparei o 75 e o 70 um com o outro e vi que era uma diferença de 7% então eu vou aumentar né meu palpite eu vou né o meu palpite vai ser aumentar 7% o volume então 1,07 vezes o volume ali de cima dá 0355 litros por mol então eu vou jogar esse volume dentro da equação de Van der Waals resultado eu faço o cálculo você pode fazer também tá aqui 69,5 atm quase 70 não deu 70 digamos que eu vou ficar satisfeito com uma casa depois da vírgula deu 0,5 atm de diferença então a gente chegou perto mas não não está totalmente satisfatório quer fazer tua tentativa para o próximo passo faz aí a tua tentativa pausa o vídeo e faz fez vamos ver o que que deu eu fiz também e tá aqui eu eu tô falando né a gente encontrou 69,5 atms essa pressão aqui ela tá muito frouxa a gente teria que fazer a pressão crescer um pouquinho mais pra pressão crescer um pouquinho mais eu preciso reduzir o volume então eu preciso um volume um pouco menor do que o que a gente usou por último um pouco menor quanto menor mas de novo eu comparei 69,5 com o 70 que é o meu alvo e eu descobri que é 0,7% de diferença então eu vou diminuir 0,7% o meu volume e isso me dá 0,352 0,352 litros por mol eu jogo isso dentro da van der Waals meu resultado deu 69,959 atms que arredondando pra uma casa depois da vírgula dá 96 que dá bom, dá 70 tá aqui então 70 atms feito encontramos qual é o volume que dá a pressão de 70 o volume é 0,352 litros por mol certo então tá aqui o volume que nos interessa fechou? então tá seria isso tá nós vamos trabalhar mais assuntos dentro do modelo de Van der Waals e outros modelos que seguem a mesma linha de raciocínio tá bom? então tá qualquer dúvida entre em contato e um abraço nós vamos tchau 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 Obrigado.